Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos pra você. Olha, ex-Flamengo Dorival Júnior tem nome ventilado em um dos maiores clubes do Brasil. Técnico topa assumir comando e esse clube é o Santos. Vamos saber os detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu te convido meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Santos pra você. Então te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião. Você prefere Odair ou você prefere Dorival? Deixe nos comentários e compartilhe o vídeo. Técnico Dorival Júnior no Santos. Dorival Júnior é o atual campeão da Libertadores. E Dorival vem ganhando cada vez mais força para voltar aos trabalhos e assumir o comando de um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Santos. Livre do mercado desde passagem vitoriosa, com as cores do Flamengo. Foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. E o técnico está disposto a voltar a trabalhar e busca no Brasil novas oportunidades. Em 2022, Dorival Júnior viveu seu grande auge no futebol brasileiro. Foi bem no Ceará, depois foi bem no Flamengo. Com o Flamengo, ele foi campeão da Libertadores e também da Copa do Brasil, como eu falei agora. Mas caiu no começo do ano, depois do Flamengo decidir por Vitor Pereira, esse por sua vez pressionado. Aliás, foi uma das maiores bobagens que essa diretoria do Flamengo fez, trocar o Dorival pelo Vitor Pereira. Mas a certeza de que teria a continuidade do bom trabalho era tão grande que acabou acontecendo essa troca. Livre o nome de Dorival Júnior ganha força para voltar o Santos. Pelo menos na mídia brasileira já vem se falando nessa possibilidade, já que o Odair Helman, apesar dos últimos resultados, ainda não conseguiu fazer o Santos jogar um grande futebol. Dorival Júnior somou uma grande passagem com as cores do Santos e foi o grande responsável por dar ao Peixe o seu último grande título nacional, que foi a Copa do Brasil. Ele é especialista em ganhar a Copa do Brasil, aliás. Isso no ano de 2010. Livre a torcida do Peixe, também a favor da chegada do técnico. Dorival Júnior também tem olhares de clubes de fora do país, mas a vontade é permanecer no futebol brasileiro. E o Santos parece ser o seu destino mais provável ainda na temporada de 2023. Claro, vai depender muito dos próximos jogos do Santos, do desempenho do Odair Helman à frente do comando técnico do Peixe. Você, torcedor do Santos, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. Deixe o seu comentário aí. Eu quero saber de você, torcedor do Santos, quem você prefere? Odair Helman ou Dorival Júnior? Coloque nos comentários, quero saber a sua opinião. E te inscreve no canal, te inscreve no canal, compartilha o vídeo. O canal está crescendo e aqui no canal, Roberto Kodama sempre tem informações importantes do Santos pra você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Obrigado, beijo no coração e fique com Deus.